Agora a sua frente, veja lá o uniforme da luz, gente velha dentro de volta, atrás da placa da pilete, atrás da placa da ponta, da C-Verge, CBM, e agora o barulho! É vocês na fita aí, arquibancada 2! Arquibancada 2 é mais barulhento que é 3 e é 4, aí ó! Agora ganhado, agora ganhado! E aí na curva da vitória? A gente vai gravando 6 minutos, tem bastante prova à frente ainda, a bateria é programada! Mais duas voltas, tranquilamente a gente já tem mais de 20, 25, 30 mil pessoas nesse momento aqui! O engarrafamento é superior a 20 quilômetros, 20 quilômetros da lá na cidade! Ok? A gente tem a visão que nesse momento, o engarrafamento, o engarrafamento é superior a 20 quilômetros! Obrigado!